Bom dia, não é bom dia, agora são 15 horas e 28 minutos, horário de Brasília, aqui em São Paulo, como relevante foram essas informações, claramente de baixíssima relevância, mas então, boa tarde para quem estiver assistindo esse vídeo de tarde, ah mano, está sempre na minha viagem, né? Bom, então vamos de volta minha gente, estou fazendo esse vídeo aqui por basicamente três motivos, um, para continuar com a história da minha vida lá que eu tinha começado, para quem me acompanha, às vezes eu comecei a escrever um livro, aí não deu muito certo de escrever, aí tentei fazer em audiolivro, mas também não deu muito certo, mas eu peguei a estrutura do audiolivro, e a ideia de escrever um livro, e comecei a fazer um vídeo em um vídeo, livro em vídeo, ao invés de fazer vídeo em áudio, livro em áudio, caso vocês, espero que vocês tenham me entendido, ah, e aí, então, esse é um dos primeiros motivos, é o primeiro motivo, né, continuar com o que eu comecei a nocar atrás, comecei com 18 anos a escrever, mas essa ideia de vídeo faz pouco tempo, mas ainda assim, não tenho conseguido fazer, não tenho feito conseguir, não tenho feito, é, tão frequentemente quanto eu gostaria de estar fazendo, espero que seja o passado para dilatir, porque na última vez ele já me arrastou também, mas olha lá, o segundo motivo de eu estar fazendo esse vídeo, é que eu acabei de assistir uma pregação aqui, velho, e, tipo assim, me mexeu bastante com ela, tá ligado, porque, tipo, fala o nome da pregação, se eu não me engano, é, deixa eu ver aqui, deixa eu ter certeza, né, vamos ver, eu acho que é levantando o herói caído, ou heróis caídos, algo assim, é do Pastor Lucinho, levantando campeões caídos, e, pô, foi muito impactante, velho, eu gostei demais, achei super, é, boa demais, não sei nem como expressar o que eu achei, mas muito boa, né, boa, sei lá, é que muito boa é muito pouco para expressar tudo que eu acho conhecido, mas acho que boa demais já está valendo, bom, e, isso aí me, 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 me animou, né, a fazer esse vídeo, continuar com a minha história aqui, e também, velho, acho que uma, duas semanas atrás, hoje dia, nove do oito de 2019, uma ou duas semanas atrás, não tenho certeza, mas, algumas semanas, ou, pelo menos dias, certeza, óbvio, é, pelo menos uma, duas semanas atrás, infelizmente, é, uma moça, acho que, tô lendo aqui, né, a Aline Araújo, ela se suicidou, é, pelo que eu entendi, da história que foi contada, é, após ela ter, tipo, não, o noivo dela, decidiu não casar com ela mais, ela já tinha problema de depressão, e, aí ele decidiu, tipo, muito em cima da hora, assim, de não mais querer casar com ela, ela ainda assim foi, casou sozinha, né, tipo, fez uma, fez a festa e tal, mas, não sei se foi no dia seguinte, ou poucos dias depois, ela se suicidou, né, tipo, foi, não sei, eu não sei exatamente tudo que acarretou pra que ela tomasse decisão, mas, é, pelo que eu assisti da, da matéria, sobre a vida dela, tal, é, foram vários fatores, não foi só isso, não que isso seja um só, mas, não foi, é, esse motivo, é, não, esse, não foi o único motivo que a levou a fazer isso, ela já tinha, já tentar, já não, já tinha vontade de morrer, assim, ou não, de, de não viver, é, é, desde os 14 anos, a mãe dela falou, uma coisa assim, sabe, temos, pelo que eu entendi, foram os vários fatores, e, o que que isso tem a ver comigo, né, tipo, é, eu não acredito ter depressão, quero deixar essa informação aí no ar, mas, é, infelizmente, eu já tive contato com pessoas que tiveram depressão, e não só isso, mas tiveram alguns distúrbios psiquiátricos que mexeram comigo também, hoje em dia, eu, é, passo numa psicóloga, é, pra tentar lidar com tudo o que aconteceu na minha vida, e, na vida de outras pessoas que me atingiram, né, que eram muito próximas de mim, e, então, tipo assim, juntando essas três, os três motivos de eu estar fazendo esse vídeo, tipo, a continuação do meu livro, o, o, o pregação que eu assisti, e, o, 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 o trágico suicídio da Aline Araújo, é, tipo assim, velho, a ideia, como sempre, né, como eu sempre falo aqui, é, a ideia é compartilhar o que eu passei, idealmente, pra que Deus, de alguma forma, possa usar isso que eu for falar aqui, pra ajudar pessoas que possam estar pensando por situações parecidas, ou por situações difíceis na vida, que possam precisar, sei lá, de uma ajuda, assim, que, de alguma forma, que Deus possa usar alguma informação que eu vier compartilhar aqui, pra ajudar essas pessoas, né, não vou mentir, isso também, é, acredito ser terapêutico pra mim, agora, nesse exato momento, graças a Deus, eu tô de boa, assim, no geral, óbvio que, os anzinhos passaram, não sei se dá pra vocês me ouvirem, mas que eu parei, é, óbvio que no geral sempre dá pra melhorar, né, mano, mas, no geral, eu acho que agora, pelo menos hoje, sabe, tipo assim, são dias e dias, né, mas, hoje eu tô de boa, assim, graças a Deus, no geral, tudo tranquilo, e, é isso, então, queria compartilhar isso aí, com essa intenção, né, de, possivelmente, servir como uma ferramenta na mão de Deus, pra que ele possa ajudar pessoas, queria compartilhar minha história, porque eu acho que é interessante, eu acho que, sei lá, eu tenho um motivo pessoal, não só esse bem espiritual aí, que não deixa de ser bem prático, mas, acho que, eu tenho um outro motivo também, eu gostaria de, eu acho que a minha história foi bem interessante, sabe, então, queria compartilhá-la pra que ela não morra comigo, e não só interessante, mas, eu acho que dá pra tirar alguns princípios válidos aí, e segue um pouco a mesma vertente, de que, tipo, espero que Deus use esses princípios pra ajudar pessoas, né, mas, aí, não é nem espero que Deus use, mas, é, espero que, de alguma forma, vocês, as pessoas que acharem interessante ou válido, as informações que eu compartilhei aqui, que elas, pessoalmente, usem o mesmo princípio, né, não é esperar que Deus, tal, é uma coisa assim, tipo, pô, o moleque fez isso, deu certo, vou fazer a mesma coisa, então, vamos lá, sem mais delongas, eu parei a história no capítulo 2, pra quem não acompanhou, é só voltar aí, se estiver no meu blog, é só descer, se estiver no YouTube, procura capítulo 1, capítulo 2, tem introdução também, e no meio, eu tenho feito uns vídeos aleatórios, assim, tô botando meio que junto, pelo menos no blog, ah, talvez um dia eu arrume isso aí, por hora, não acho que seja o caso, e espero que dê pra, pra acompanhar aí, bom, eu passei pela, ah, dois dos primeiros capítulos, agora eu vou para o terceiro, o terceiro capítulo é chamado The Casa, e, casa, basicamente, é a casa que nós, minha família e eu nos mudamos, ah, a casa para onde minha família e eu nos mudamos, quando eu tinha mais ou menos uns, nove anos, eu acho, algo assim, né, bom, eu tenho aqui algumas, umas colinhas aqui, pra não, não, não esquecer do que eu tinha que falar, e, sei lá, eu queria, eu poderia já ir direto nesse daqui, mas aqui eu não quero esquecer do terceiro motivo, não que você tenha sido necessariamente nessa ordem, ou, tipo, pelo menos que seja terceiro por importância, mas eu não quero esquecer o terceiro motivo que eu mencionei, é, é, falar tudo que eu falo, ah, e, tipo assim, o que você teve a ver com a Aline Araújo, tá ligado, não tem nada a ver, então, eu quero já tocar nesse assunto, e depois eu volto pro livro, acho, pretendo, pelo menos, bom, velho, ah, o que que tem a ver, eu falar dela aqui, né, velho, primeiro de tudo, eu sinto muito, né, por ter acontecido isso com ela, e não só com ela, com muitas pessoas, o que acontece, sinto muito mesmo, né, e, meus pés, a misericórdia aí pra família, a força aí pra eles, não sei, consolo, peço que Deus os I2J ali dá com isso da melhor maneira possível, mas, ainda assim, o que que tem a ver comigo, velho? Bom, como eu mencionei, é, eu, pelo que eu saiba, né, não tenho depressão, mas, eu já tive contato com pessoas que tiveram, é, problemas psiquiátricos fortes, e, tipo assim, isso na cronologia do livro, viria, mas eu já vou pular agora, porque, tipo, sei lá, não acho que é o caso de esperar tanto, mas vai lá, falando de pessoas próximas de mim, mano, foi simplesmente, é bem claro, foi minha mãe e minha irmã que tiveram problemas psiquiátricos muito fortes, é, minha mãe teve crise do pânico, teve, ela foi diagnosticada com demência, tipo, é, com possível, é, com um possível, é, começo de demência, pra quem não sabe, eu, na hora, assim, eu ouvi demência, mano, o médico me falou isso, depois eu vou tentar explicar tudo um pouquinho mais detalhado quando chegar no capítulo disso, mas agora é só pra ter um contexto, tipo, caraca, você tá falando dessa linha Araújo e o que que você tem a ver com ela, então eu tô dando um pouco de contexto do que que tem a ver comigo, por que que eu tô falando dela aqui, é, então, mas não vou também entrar tão, tão a fundo, mas, vamos lá, minha mãe foi, é, diagnosticada com um possível, foi um possível diagnóstico, o cara, o psiquiatra não soube, não soube dizer 100% se era, mas, é, ele disse que era um possível, é, começo de demência, que na época me assustou demais, que o pessoal que demência era, tipo, uma pessoa, sei lá, que se pomava pela boca, que não conseguia se cuidar, tal, mas, pelo que eu entendi, pelo que eu acreditei, poder dizer que ainda entendo, desde, do que eu entendi lá, baseando-me no que eu entendi lá, demência, pelo menos, aquilo que ele mencionou, não sei se todas, mas, pelo menos, o que eu entendi lá, é que, é, Alzheimer, no caso, é uma demência, e era meio que isso, que tava meio que desenvolvendo a minha mãe, mas era muito mais do que só isso, porque, mano, minha mãe tava fazendo umas coisas muito, nada a ver, assim, sabe, tipo, é, e, pra mim, foi bem difícil lidar com isso, sabe, porque, tipo, eu morava nos Estados Unidos, pra quem não sabe, independente, vamos lá, eu morava nos Estados Unidos, e minha mãe me ligou um dia, falando, Thiago, é, eu não tô bem, vem me buscar, eu não sei se eu vou aguentar até amanhã, algo assim, e aí, tipo, isso daí, é pra, acredito que, é, exemplo, fica bem, deixa bem claro que ela tava tendo crise de pânico, sabe, ela tava com super manhã de perseguição, assim, sabe, tipo, a, nossa, tava muito, tipo, como fala, paranoia, sabe, umas coisas muito loucas, assim, e aí, mano, ela falou assim, eu falei, mãe, você tem certeza, né, porque eu não tava muito bem financeiramente, por mais que eu estivesse morando nos Estados Unidos, não, todo mundo que mora nos Estados Unidos é rico, e aí, mas aí, eu dei um jeito, falei com um amigo que trabalhava em uma linha aérea, vim no dia seguinte, vim com a minha mãe, minha mãe, mano, tá ligado, não vou ficar esperando, vim, é, e cheguei aí de fácil, minha mãe tava muito mal, é, fiquei aqui mais umas duas semanas, mais ou menos, pra que minha mãe, é, basicamente, fizesse um empréstimo, pra que nós pudéssemos voltar pra lá, e, sei lá, se manter por alguns, é, por um tempo, sei lá, pra gente, sei lá, saber lidar, porque, na verdade, como eu falei, não quero entrar em muitos detalhes na época, quando chegar nesse capítulo, eu vou entrar em mais detalhes, mas, basicamente, ficamos aqui umas duas semanas pra resolver esse negócio de empréstimo, pra que ela pudesse vir comigo, e a gente pudesse não ficar pensando, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, pudesse ficar mais lá de boa, ficamos umas duas semanas aqui, e fomos pra lá, minha mãe ficou lá há seis meses, nesses seis meses, minha mãe teve que ser internada, ela teve que se tomar remédio, é, psiquiátricos, é, tipo, que foram, é, como fala, foram dados por um psiquiatra, ela, pô, velho, foi, sério, muito ruim, sabe, velho, foi horrível, 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 e, tipo, foram os piores seis meses da minha vida, não acredito poder dizer que houveram outros, infelizmente, foram os piores seis meses e meio da minha vida, assim, minha mãe tava, por exemplo, andando na rua e pegando lixo, trazendo pra casa, sabe, e, tipo, assim, ela não tava, não tava, tendo noção, ela falou assim, ah, não, tô limpando a rua, mas, tipo, assim, ela tava muito fora da casinha, sabe, tipo, tava muito, muito mal, infelizmente, então isso já mexeu bastante comigo e com a minha irmã, que morava comigo na época, foram várias coisas juntas, tá ligado, mas vamos lá, minha irmã estava lá conosco, né, e aí, minha namorada, na época, veio, veio ficar com a gente, ficar comigo, mas, no caso, a gente, obviamente, porque nós morávamos todos juntos, ela veio e ficou dois meses conosco, e minha irmã e eu, nós éramos muito, muito próximos, somos ainda, mas não tanto quanto éramos, minha irmã morou comigo nos Estados Unidos por dois anos e meio, eu morava nos Estados Unidos por seis anos, nessa época, no geral, eu fiquei indo e vindo de lá, indo e vindo de lá, uns dez anos, dez, oito, sei lá, algo assim, uns oito anos, vai, mas minha irmã morou dois e meio desses seis, que eu fiquei de uma vez lá, e nesses dois anos e meio, minha irmã e eu, velho, prodamos demais, prodamos, é, gente, velho, carne e unha, sabe, nossa, arroz e feijão, não sei, você nome aí o que você quiser, mas, é, a gente era muita humanidade, a gente morava no apartamento de um quarto só, e tinha, dividíamos esse quarto, obviamente, ela tinha como a dela, eu tinha a minha, mas, mano, tudo a gente fazia junto, acordava, tomava o que a gente ia junto, tudo, a gente andava de patim junto, andava de kart junto, ia escalar junto, ia pra igreja junto, mano, era a irmandade demais, a gente ia pra piscina, era a irmandade, a irmandade, então, tipo assim, as pessoas falam assim, velho, eu nunca vi irmãos assim, tão juntos, sabe, então, foram, os primeiros dois anos foram, tipo, caraca, muito, muito, muito massa, sabe, muito massa, e aí ficamos lá, só que aí minha irmã, minha mãe, teve esse problema, eu vim buscá-la, levei pra ela, levei, a trouxe comigo, pros Estados Unidos, a levei, no caso, a levei nos Estados Unidos, e foram esses seis meses, quando eu fiquei aqui duas semanas, minha irmã já sentia uma distância, porque, tipo assim, eu tava lidando com tudo, tava tentando lidar com tudo que tava acontecendo aqui no Brasil com a minha mãe, e comigo, no caso, né, que eu tava tendo a ligar com isso, e eu me afastei já bastante na minha irmã, então minha irmã já sentia um baque, quando eu cheguei nos Estados Unidos, minha irmã entendeu o porquê que eu tinha me afastado, e uma semana depois que minha mãe chegou, minha namorada também chegou, então, minha irmã e eu, que éramos carne e unha, unha e carne, como fala, não sei, tipo assim, assim que eu cheguei no Brasil, a gente já deu uma separada, ela sentia um baque, aí quando minha mãe chegou, tipo assim, deu uma separada maior, porque, tipo assim, tinha nós três em casa, então já, já não era a mesma coisa do que era antes de eu ter vindo pro Brasil buscar minha mãe, mas também sentia um outro baque, porque minha mãe tava do jeito que estava, ela, tipo assim, acordava, tipo, tava indo, sabe, em pânico e tal, e eu pensei que o simples fácil de levar minha mãe pra perto de nós já ajudaria, e de fato ajudou, inicialmente ajudou, só que não foi assim, tão simples, mas, só adicionar mais um fator aí, essa mistura, que minha namorada, na época, ela veio, chegou lá, uma semana depois que minha mãe e eu chegamos, então, aí, era, minha irmã e eu, brotherizado, aí eu vim pro Brasil, só parou um pouco, era assim, aí vim pro Brasil, separou, minha mãe chegou, separou, minha namorada chegou, ainda mais, então, assim, chegou uma hora que eu falei, Bia, tente me entender, mas a prioridade aqui é a mãe, pra mim tá doente, depois, é minha namorada, porque ela tá aqui só por dois meses, e nós moramos juntos, sabe, então, tipo assim, você e minha irmã, não vai mudar isso, eu preciso tentar conhecer minha namorada um pouco mais, porque minha namorada na época, ela morava na Alemanha, ainda mora, se eu não me engano, já vou tocar nesse assunto um pouco melhor depois, morava na Alemanha, eu morava no Texas, então a gente só se falava pelo Skype, às vezes, quando eu ia pra Europa, porque eu trabalhava lá, a gente se encontrava, às vezes não, uma vez a gente tinha se encontrado, e nós nos conhecemos na África do Sul, viagem pra caraca, mas é, foi isso aí, nós nos conhecemos lá na África do Sul, e nos encontramos uma vez em Paris, por uma semana, eu fui fazer um trabalho na Fran, fui fazer um trabalho lá, ah, velho, vocês entenderam, hein, a gente se via muito, ela veio ficar dois meses lá, no Texas, pra saber, tipo, quem eu era de fato, sabe, uma coisa de se mostrar no Skype, outra coisa é você conhecer a pessoa de verdade, obviamente, nós cristãos, sendo cristãs, nós pensávamos, vamos ver se a gente tem quanta compatibilidade, pra que um dia a gente venha casar, a ideia do namoro, no contexto cristão, pelo que eu entendo, é essa, namorar pra casar, não namorar pra, ah, vou dar umas beijadinhas aqui, nós, então ela veio com essa intenção, de me conhecer, conhecer minha família, conhecer minha vida, e ver se daria certo, no futuro, então, com isso em mente, eu falei, Bia, desculpa, mas tente me entender, eu vou ter que priorizar, minha mãe, minha namorada, e depois você, e, tipo assim, pode ser horrível, mas foi o que eu tentei fazer, e foi o que de fato, eu falei pra minha irmã, e, só que isso daí, velho, pra minha irmã foi, foi bem forte, não o fato de eu ter me separado, eu acredito que isso também, mas velho, tipo assim, ver minha mãe, onde ela tava, e eu, tipo assim, eu não tava dando muito, ah, é muita coisa, então, o que eu tô querendo dizer, tudo isso aqui, chegou uma hora, que minha mãe, ela, é, como eu falei, eu tinha, tinha problemas, mano, eu acho que nem, eu nem vou tocar muito, na questão do, do livro em si, hoje, mas eu acho que isso aqui, é o mais importante pra agora, então, vamos lá, estávamos lá, é, não na tecnologia, né, porque isso aqui é a parte do livro, mas vamos lá, estávamos lá, vamos falar, como eu tinha mencionado, financeiramente, antes de minha mãe vir, eu já não estava muito bem das pernas, então, eu tava, eu tava vendo o que eu ia fazer da vida, tal, 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 e aí, e aí, velho, tipo assim, o dinheiro que minha mãe tinha levado, também já, eventualmente, iria acabar, então, chegou uma hora, que eu falei assim, Bia, eu acho que, não lembro qual foi o que aconteceu primeiro, mas eventualmente, um aconteceu, depois do outro, obviamente, mas, eventualmente, eu cheguei e falei assim, pra minha irmã, Bia, eu acho que seria melhor que você voltasse pro Brasil, pra cuidar da mãe, porque não dá pra, tá insustentável pra eu, porque minha irmã não podia trabalhar nos Estados Unidos, porque ela tinha visto de estudante, financeiramente, eu que ia ficar com tudo lá em casa, e, e aí, não tava dando mais, não ia dar mais, e aí eu falei, Bia, seria melhor que você voltasse, pra cuidar da mãe, e, tipo assim, minha irmã, foi lá, ficou seis meses desses dois anos e meio, estudando inglês, ela já tinha estudado no Brasil, mas ela melhorou o inglês dela, depois, um ano e meio, um ano e meio, uns dois anos, né, uns dois anos que ela ficou, ela já tava na faculdade de enfermagem lá, e o terceiro ano, que seria o ano seguinte, né, ela tinha conseguido uma bolsa, então, eu não iria precisar mais pagar pra ela, talvez ela ia conseguir uma vaga de trabalho lá na escola, então, eu acho assim, a vida dela, tava, tipo, mano, bombando, sabe, tava, tipo, indo dando muito bem, ela ia talvez conseguir um trabalho na escola, não ia ganhar tanto, mas ia ganhar, melhor do que nada, porque ela não tava ganhando nada, eu ajudava, assim, a gente, quase de boa lá, graças a Deus nessa época eu tinha dinheiro, mas o Verão, é, mano, no geral, ela queria trabalhar, mas não podia, né, então, mano, mas ela iria poder trabalhar, ia ter faculdade de graça, pô, tava com uma perspectiva de ótima de vida, né, aí, chega a minha mãe, chegou eu com a minha mãe, do jeito que ela tava, teve toda essa separação entre minha irmã e eu, assim, e eu falo pra ela, Bia, você vai ter que voltar pro Brasil, que não tá dando financeiramente, e, por cuidar da mãe, sabe, e minha irmã tem toda a história dela, por si só, que, não sei se é o caso de eu contar aqui, talvez um dia ela venha contar, não sei, mas, velho, pra ela foi muita coisa, ah, e, o que eu não sabia se tinha acontecido, primeiro ou depois, é que, eventualmente, no, na, nas duas últimas semanas, dos dois meses que minha namorada ficou lá, os pais delas vieram, com a irmã dela, pra me conhecer, quem era o cara maluco, que tava ressequestrando a filha deles, e aí, dentro disso tudo aí, é, eu falei, é, eu pedi minha namorada em casamento, então, tipo assim, é, velho, foi, assim, não era só que, ah, agora eu vou dar pra priorizar a minha namorada, porque ela foi casar dois meses, não, eu vou casar com ela, então, tipo assim, mano, eu não sei, sabe, eu não tô dizendo que, ah, isso foi tudo minha culpa, não é isso que eu tô organizando, mas eu acredito que, isso tudo tem, é, impactado a minha namorada de uma forma, que, infelizmente, levou a, a, minha irmã, a, 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 a sofrer o que aconteceu, que eu, que eu já vou falar, o que aconteceu, então, com tudo isso em mente, velho, aí, velho, eu entendo, eu, pelo que eu entendo, foi, foi, foi demais pra minha irmã, pra ela saber que, mano, eu tava, tu preste, caraca, enfermagem nos Estados Unidos, com bolsa 100%, vou poder trabalhar, pá, minha vida nos Estados Unidos, simples, faz celular e tal, não, cancela tudo, vai pra casa, vai cuidar da sua, sua mãe, que ela tá, tendo problemas, tipo, que ela tá com, possível demência, sabe, tipo, foi um baque muito forte, isso por si só, é, porque, né, só não é só, né, mas, se fosse só isso, já seria muito, tá ligado, mas, pô, foram muitas coisas, e tem toda a história anterior da minha irmã, teve um surto, é, psicótico, e, ela teve que ser internada também, e, velho, foi horrível, sabe, tipo assim, mano, você já tava ruim com a minha mãe, mano, já tava ruim, sério, sério, assim que eu cheguei aqui, no Brasil, pra buscar a minha mãe, eu a vi lá no aeroporto, eu abracei, e ela desmaiou, tá ligado, assim que ela, que ela desmaiou, eu falei assim, velho, é, Deus, ó, pode, pode parar a brincadeira, aí, sabe, já deu pra mim, sabe, não dá, tá ligado, só que não, vai dar, vai ter que dar, Tiagão, porque, ninguém vai vir aqui, pra, pra, tipo, parar isso, tá ligado, então, tipo assim, o que eu tô querendo dizer com isso, é que, mano, foi forte demais, tá ligado, foi, mano, caracas, esse daí, foi, mano, um soco na minha cara, assim, ó, com muita força, irmão, nossa, brada, foi, ó, forte demais, mano, e, tipo, ver o meu, ouvido do médico, ah, somente demência, tá ligado, possivelmente demência, sabe, velho, e, tipo assim, mano, ver minha mãe, indo pra rua, sabe, eu ia, eu ia, sei lá, tava em casa, eu saía, fazer qualquer coisa, minha mãe saía, ia pra rua, encontrava minha mãe na rua, assim, sabe, tipo, pegando lixo, não, ela ia na rua, assim, ah, tinha o papel de bala, e, lá no Texas, que é onde eu morava nos Estados Unidos, quase ninguém ia andar na rua, tá ligado, todo mundo vai de carro pra tudo, qualquer lugar, vai na, qualquer lugar, comprar pão, onde for, no mercado, você vai de carro, então pouquíssimas pessoas andam, minha mãe não só tava andando, como ela tava pegando lixo, sabe, ela chegava em casa com uma sacolinha cheia de tampinha, de papel de bala, disso, daquilo, 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 então, mano, foi, assim, foi um atrás do outro, sabe, só soco na cara, assim, mano, nossa, enchei, assim, eu, mano, mãe, por favor, eu, tava, eu, e velho, ela de fato tentou se matar, infelizmente, foi muito louco, tá ligado, velho, caraca, foi horrível, mano, graças a Deus eu pude, é, é, sei lá, mano, prevenir que minha mãe, minha irmã, se de fato se matasse, tipo, ela, eu posso, depois eu vou entrar, meio em detalhes, quando eu chegar nesse, 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 nesse capítulo, mas, basicamente, ela pegou uma faca, tentou se matar, mas aí eu consegui segurar a faca, tal, e, e aí, ela foi internada, né, e aí, velho, mano, af, velho, foi horrível, tá ligado, tivemos que chamar a polícia, tal, porque, tipo, ela tava, tava muito incontrolada, tal, e, mano, af, ela ficou sob a custódia dos Estados Unidos, não é simples, assim, ah, teve, foi internada, mano, eu não sei se aqui no Brasil também é assim, mas, eu só sei que lá foi assim, tá ligado, ela mesmo foi de fato julgada, assim, pra saber se ela já tinha melhorado, é, mano, horrível, tá ligado, mano, af, mano, ela chegou de algema num tribunal, assim, porque, tipo assim, ela podia ser perigo pra ela e pra outras pessoas, assim, mano, foi horrível, tá ligado, mano, af, aqui, af, bro, é fogo, e aí, e ela não foi absorvida, tipo, não é absorvida, não é, mas ela não foi, tipo assim, não, disseram que ela não tava bem ainda, então, ela teve que voltar pro hospital, e, bro, foi horrível, mano, tipo assim, o hospital era longe pra caraca, mano, primeiro ela foi pro hospital, meio que particular, que era mais ou menos perto de casa, meia horinha, mas depois ela foi pro um, que era, mano, duas horas, bro, e era, mano, sério, parecia que eu tava, tipo, tinha fincado uma faca, assim, meu coração, amarrada a faca numa corda, jogada pra fora do carro, e eu dirigia por duas horas, com meu coração arrastando, tá ligado, bro, era a morte, mano, só de ir lá, sabe, tipo assim, nossa, o caminho, irmão, o caminho era horrível, tá ligado, chegar lá e ver minha irmã, era, tipo, até melhor, tá ligado, mas o caminho, sabe, eu não acredito que tudo isso tá acontecendo, bro, porque, tipo, nossa, tem toda a história, né, irmão, que nem eu falei, aqui a casa, tipo, era pra eu tá continuando a história em si, né, mas eu achei mais relevante focar nisso agora, mas, tipo assim, isso é um dos acontecimentos da minha vida, acredito que eu poderia dizer que tenha sido o pior, mas já tinha acontecido várias coisas, sabe, então, tipo assim, já tinha toda uma história, meio que de superação, e, se for superação, é porque a gente já tinha passado por muita coisa também, mas graças a Deus tinha nos superados, e aí agora vinha essa, tá ligado, irmão, foi horrível, 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 aí só sei que, brother, ai, a gente teve que ir, tá ligado, então, mano, todo dia, ou, de dois em dois dias, a gente ia lá, mano, pega a faquinha, mete no coração, joga a cordinha pra fora, e arrasta, tá ligado, velho, é sério, mano, é assim que eu me sentia, mano, e quando eu lembro, é exatamente esse sentimento que me vem à mente, sabe, tipo assim, mano, arrastando meu coração, assim, nossa, horrível, bro, e fomos lá, né, graças a Deus, eventualmente, minha irmã foi, foi, diagnosticada de estar melhor, né, ela pôde vir pra casa, eu lembro que a gente buscou lá perto de casa, até, eles levaram ela dessa, dessa clínica médica, pra casa, pra, 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 um outro setor lá, mais perto de casa, mas foi um próprio escala, tinha uma sacola, tava com uma sacolinha assim na mão, ah, que horrível, tá ligado, e aí, horrível, né, mas, melhor, melhor que a sociedade, não tava melhor, e fomos, levamos pra casa, e aí, começou uma outra fase da nossa vida, tá ligado, tipo assim, eu tentar lidar com isso, mas, foi, mano, se pra mim foi ruim, imagina pra minha mãe, mano, caraca, mas, assim, foi muito doido, porque assim, minha mãe tava super mal, muito mal, muito mal, e aí, eventualmente, assim, ela começou a melhorar, tá ligado, mas, por mais que ela estivesse melhorando, eu tive que falar assim, Bia, de qualquer forma, a minha irmã teria que voltar, porque eu não tinha financeiramente, condições de manter minha irmã lá, o que ela iria ganhar, não era suficiente pra ela se manter, eu, sempre quis servir as forças armadas americanas, ainda, cogito a possibilidade de fazê-lo, tenho 28 anos, posso fazê-lo até as 34, no exército, e, na época, principalmente, eu tava fazendo Bia, talvez eu vou ter que servir, porque o que eu tô fazendo, um, eu já quero servir, e dois, o que eu tô fazendo, não tá mais financeiramente, me bancando, então, tem que fazer outra coisa da vida, e aí, eu sentei com ela, eu já tinha falado com ela uma vez, porque já tinha, a moda, né, quem não sabe esse modelo, a moda já tinha dado uma enfraquecida uma vez, então, eu já tinha falado uma coisa dessa, mas, nessa vez, eu falei assim, essa, essa acho que vai, de verdade, não vai dar, a moda não vai rolar, e eu vou ter que dar um jeito, então, minha mãe teria que voltar, mas, mano, aí teve isso, minha mãe, meio que melhorou um pouco, só que aí, eu ainda assim, tive que falar pra minha mãe, que ela teria que voltar, porque financeiramente, não tava dando, e que minha mãe, por mais que tivesse melhorado, não tava 100%, ela precisava, ela não podia mandar minha mãe ir embora, minha mãe só poderia ficar lá por seis meses, porque ela tinha visto de turista, então, ela teria que voltar, não daria pra mandar, ah, mãe, vai embora, ficar sozinha em casa, porque, possivelmente, ela iria voltar no mesmo estado, então, eu falei, via, volta lá, só que aí, minha irmã teve esse problema, só que, o que eu quis dizer com isso tudo, é que minha mãe deu uma melhorada, né, então, minha mãe, quando minha irmã ficou ruim, minha mãe já tava, no geral, melhor, ela ainda assim, se eu não me engano, tomava remédio, tava, tipo, fazendo tratamento, ela tava, ela tava ciente, ela não tava mais pegando lixo na rua, não tava mais falando nada com nada, ela tava, no geral, de boa, ainda, pelo que eu me lembro, precisando de medicamento, mas, no geral, de boa, então, minha mãe falava, velho, assim que eles liberarem, assim que o estado americano, o país, os Estados Unidos liberarem a Bianca, pra que ela possa voltar pra casa, eu quero voltar pro Brasil, porque lá eu posso cuidar dela, porque, assim, mano, por exemplo, esse negócio do, do, do tribunal, minha mãe não tava entendendo nada, sabe, tipo assim, esse negócio de, tudo, minha mãe nunca entendia nada, sabe, ela só entendia o que eu falava pra ela, e, eu tentei sempre ser bem sincero, né, só falar as coisas, né, mas, mano, uma coisa é você ouvir uma pessoa falar, o que tá sendo dito, tipo, tradução, outra coisa é você, de fato, ouvir, sabe, então, tipo assim, minha mãe falou assim, Tiago, assim que a Bianca puder sair desse hospital, eu quero que você compre a nossa passagem de volta pro Brasil, e eu vou cuidar dela, se você quiser ficar por aqui, você dá o jeito que você vê aí, o que você vai fazer, mas eu quero cuidar dela, então, minha mãe tava, no geral, bem, sabe, entre aspas, né, com medicamentos e tudo e tal, e aí, mano, eu tinha quantos anos, perrado, eu tinha 25 anos na cabeça, bro, eu tinha, 24, 24 anos, eu acho, sei lá, 24, 25, eu falei, é isso aí, mano, eu falei, vambora, e aí, minha mãe falou isso, então, assim que ela saiu, eu falei assim, mano, tá, né, vocês vão, ok, e aí, aí elas foram, bro, elas foram, e, em janeiro, né, em janeiro, elas foram, voltaram pro Brasil, minha irmã, minha namorada, no caso, já era minha noiva, né, voltou, depois de dois meses, ela tinha chego em julho, agosto, setembro, setembro, ela foi embora já, e aí, e aí, eu fiquei sozinha, bro, ah, moleque, o bicho pegou aí, mano, caraca, tipo assim, mano, minha vida nos Estados Unidos, no geral, era perfeita, tipo, esses seis anos aí que eu morei, mano, quatro dos seis, mano, foi playboyzada, velho, foi, mano, caraca, eu acessei demais, mano, pô, no final eu tinha dois carros, bro, eu tinha um Mustang e um Camaro, bro, ah, molecada, mano, pense no playboy vagabundo, eu era o modelo, nossa, trabalhei em Nova York, trabalhava em Los Angeles, trabalhava em Londres, mano, no mundo inteiro, na Paris, tudo, bota na lista que é nóis, a gente tava em tudo, tá ligado, graças a Deus, mano, fiz Gap, fiz Airworld of Law, fiz H&M, fiz, mano, graças a Deus, tá ligado, esses seis anos aí, mano, foi onde eu ganhei mais dinheiro, fiz mais viagem, fiz peso, 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 por algum motivo, eu não tô ligado, mas mano, foi Bic J, tá ligado, o diabo foi lá, e aí Jesus, qual é a sua, meu irmão, ó Thiago, tá de Bob, não é não, vamos lá dar uma tocada, não enterrou com ele, e aí mano, Deus falou assim, toque nele, só não tire a vida dele, só que não, não sei qual é que foi, né bro, só sei que mano, eu saí dessa minha vida de playboy, bro, pra tomar uma facada no coração, e arrastar na estrada, irmão, ah, brother, fora que, nossa, você é louco, bro, e aí foi todo mundo embora, mano, então tipo assim, foi, mano, foi um tapa na, mano, nossa, não sei explicar, irmão, a vida tava super impex, e eu tomei essa facada na cara, e aí depois todo mundo foi embora, e tipo assim, eu fiquei mano, que aí, tipo, eu tava lá no apartamento, né, agora eu tinha um apartamento de dois quartos, porque quando minha mãe, minha irmã e minha namorada estavam morando lá, nós mudamos pra um apartamento maior, porque não podia, legalmente ficar no apartamento menor, apartamento tão pequeno, e aí mano, foi todo mundo embora, bro, e aí eu fiquei, foi um vazio, tá ligado, parecia que era mentira, eu não sabia, eu não ia dar, mano, tudo isso, e eu fiquei mano, janeiro, fevereiro, março, abril, acho que eu fiquei mano, eu não tenho certeza mano, eu não sei, mas fiquei pelo menos um mês sozinho, tá ligado, e mano, e aí, no meio de tudo isso aí, eu tava né, tentando cuidar da minha mãe, na medida do possível, levando no médico, levando no hospital, e um, a primeira vez que eu levei a minha mãe no hospital, quando ela teve um problema bem sério mesmo, como eu falei, eu pensei que ela iria melhorar o simples fato de estar conosco, de fato melhorou inicialmente, mas depois ela piorou, e tivemos que levar ela pro hospital, pra ter um proveito médico e tal, psiquiátrico né, e na primeira vez que eu levei pra um médico, o cara falou assim, toma cuidado Tiago, porque geralmente as pessoas que cuidam de pessoas que tem problemas psiquiátricos, também depois vem ter problemas psicológicos, e eu falei, beleza, tá, mas mano, tá, fazer o que bro, eu tenho que cuidar da minha irmã, da minha mãe na época, e depois da minha mãe, tem que me virar bro, não tem muito o que fazer, então lembra que eu falei, que tipo assim, era minha mãe e eu, irmandade, e aí depois eu te falei, Bia, tem que cuidar da mãe, tipo, prioridade da minha mãe, depois da minha namorada, e depois da você, no meio de tudo isso aí, eu lembrei, tem um menino aí, chamado Tiago brother, não se esqueça dele né, mano, só que bro, nossa mano, cuidar de mim mano, só sei lá, agora, agora, 2019, isso tudo aconteceu em 2015, agora 2019, eu tô tendo um pouquinho de tempo pra cuidar de mim, não vou mentir também, mas, vamos lá, vamos lá, já chego lá, já chego lá, aqui é muita história, mas vamos lá mano, e aí eu fiquei sozinho lá um tempinho, e, uns meses, e aí começou a me dar uns, uns, uns medo, tá ligado, que assim, era doido, não sei se vocês já assistiram, Eu Sou a Lenda, que é de um filme do Smith, que, ele, ele, ele tá vivendo numa época que tem zumbi, blá blá, os zumbis são rápidos, e aí, mas o importante, o que eu tô querendo dizer de tudo isso, desse filme aí, é que, a noite, os zumbis, ficavam, saiam tudo, tipo, das suas tocas assim, e aí ele, na casa dele, ele fechava todas as zumbis, blá 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 blá, teve uma época que, que os zumbis descobriram onde ele tava, então ele foi fechando e os zumbis foram chegando, sabe, e era muito doido, mano, depois que todo mundo foi embora, tava eu sozinho em casa, e a noite, irmão, era bem isso, era loucura, tipo assim, era como se os demônios, assim, tivesse, tudo que atormentou minha mãe, que me atormentou minha irmã, não é só isso, era muita loucura, era assim, eu sentia que todos os demônios vinha assim, pra perto do meu apartamento, sabe, então eu fechava todas as persianas, fechava tudo, ficava me cagando lá, orando, mó medão, assim, aí chegava a manhã, graças a Deus, eu dormia, de fato, né, mas assim, me dava um medo, sabe, quando eu via que tava escurecendo, assim, fechava tudo, ficava de bobs lá, e ficou na minha, mano, e aí chegou uma época que eu comecei até vivuto, mano, eu falei, eu chamei minha, meu pessoal, pessoa da minha igreja lá, meu pastor, mano, vem aqui, faz uma oração, que o bicho tá pegando, tô ficando com uns medão aqui, mano, cê é louco, e aí eles foram lá, oraram, no dia que eles foram lá, eu falei assim, mano, vocês viram isso? Aí eles, o quê? Você não viu um negócio preto passando ali? Não, Tiago, não tem nada ali, meu Deus do céu, velho, ora aí, ora aí, velho, ora por mim, que eu tô ficando, é doido, velho, oraram, graças a Deus, melhorei, fiquei de boa, mas ainda assim, não foi fácil, tá ligado, foi um mês assim, meio, eu acho que foi um mês, não lembro, depois de lá, eu me mudei pro apartamento do meu tio, que era onde eu morava, onde eu morava antes de minha irmã vir, morar comigo nos Estados Unidos, e aí, e lá foi bem mais de boa, graças a Deus, eu fiquei lá, tipo, porque eu precisava de pessoas perto de mim, pessoas sãs, perto de mim, sabe, pessoas que não estavam vendo vulto, pessoas que não estavam em pânico, em uma cidade de pessoas normais, então foi muito bom pra mim, voltar pra cá, pra morar com meu tio, com a minha tia, que ambos, os amos de paixão, por mais que eu não tenha um contato tão próximo, assim, a gente não se fala tanto, obviamente, quando nós morávamos, tínhamos uma contato maior, mas agora aqui no Brasil, eles ainda estão lá no Texas, a gente não se fala tanto, mas, Tuel, queridinha, amo vocês, vocês são demais, velho, sou eternamente grato a vocês, por tudo que vocês fizeram por mim, e ainda fazem, que a gente conversa às vezes, tá, nos conselhamentos bons demais. Bom, voltei pra casa deles, eu acho que eu fiquei lá um, um, dois meses, não tenho certeza, algo assim, também não lembro, certeza, mas fiquei um tempinho lá, e aí depois, em maio, não, na verdade não, na maio não, é, sim, aí eu mudei, mas aí, dia 1º de abril, 1º de abril de 2015, não, aí foi 2016, olha agora, vou olhar na aliança aqui, 1º de abril de 2016, minha esposa veio, da Alemanha, minha esposa não, minha noiva na época, veio da Alemanha, e nós nos casamos, no Texas, e inicialmente, pô, é uma história doida, tá ligado, mas mano, inicialmente era pra que ela viesse, fosse morar, com o Texas, e que nós tocássemos a vida lá, só que tem toda uma história, que eventualmente, quando eu tô, chegar na parte do, nessa parte, no livro em si, vocês vão entender um pouco melhor, mas basicamente, velho, eu tô aplicando pro meu green card, tava aplicando também, e, eu já tinha ido pro Estados Unidos, com a vista de turista, trabalhei, e estudei ilegalmente, e aí, eu tive a oportunidade, de pegar o visto de trabalho, só que eu sempre mentia, sobre essa, ida aí, de trabalhar com visto de turista, e de estudar ilegalmente, mas eu decidi, que não ia mentir mais, pelo fato, de não querer mais mentir, e de ter trabalhado e estudado ilegalmente, eu já não podia mais estar lá, então, acabou que o negócio da minha esposa, e o nosso plano, de, ah, vamos casar e morar aqui nos Estados Unidos, não ia mais rolar, mas a gente já tinha planejado de casar, não ia deixar de casar, porque não vai dar, talvez deviasse ter deixado de casar, não só por isso, mas, de fato, ao meu ver, devíamos ter deixado de casar, não devias ter casado, mas casamos, no dia 1 de abril, bom, fui, já que eu podia ficar nos Estados Unidos, fui morar na Alemanha com ela, e os pais delas, inicialmente, morrei lá um ano e meio, na casa dos pais dela, e fiquei lá, tentando lidar com tudo que, tinha acontecido na minha vida, voltei uns, um ano e meio, dois anos, do dia que eu, me mudei para a Alemanha, mano, eu estava playboyzão, com o Camaro e o Mostanga, na garagem, tá ligado, e agora, eu estava morando de favor, na casa dos pais da minha esposa, caraca, mudou um pouquinho, né irmão, e aí bro, ah, detalhe, na Alemanha, né, então, todo o inglês, espanhol, português e francês, que eu podia saber, não é jantar em nada lá, todo mundo falava francês, alemão, então bro, eu botei para o bebê level, né, eu botei para o nível de bebê, velho, bota toda essa mistura aí, na liquidificadora, joga na minha cara, e é mais, tá ligado, fui morar lá, virei bebê, tive que aprender alemão, do zero, não sabia nem falar, bom dia, sério, não sabia nada, mas graças a Deus, eu morei lá por dois anos e meio, aprendi alemão, não só aprendi, graças a Deus, eu aprendi, razoavelmente bem, suficiente para entrar na faculdade, vagabundo, mecatrônica da ver, irmão, comecei a fazer faculdade mecatrônica, bro, um dia eu vou contar essa história, o Saminha da mecatrônica, eu não terminei, mas só de ter chego, eu já estou feliz pra caraca, irmão, ah, delícia, amo o robô, amo o robô, amo tudo, esse negócio é doideira, então, mas é, chegar nisso aí não foi fácil, e mesmo chegando nisso aí, infelizmente, minha esposa e eu, como mencionei anteriormente, eu acho que não deveríamos ter casado, por quê? Porque tivemos muitos, 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 muitos problemas culturais, entre outros, pessoais, mano, todos os problemas possíveis, não, talvez, não sei, acho que não, obviamente não, mas vários problemas, tivemos muitos problemas, e chegou uma época, mano, que minha esposa decidiu ir embora, voltar a morar com os pais dela, e aí eu fiquei lá, manhando sozinho, eu fiquei três meses lá, pra ver, que era o tempo que nós, depois de um ano e meio, nós conseguimos pagar dívidas, que eu trouxe pro casamento, eu, mano, eu cheguei, mano, não deveria ter casado, velho, eu tava mal do negócio da minha irmã, da minha mãe, tava mal de dar as pernas financeiras, eu tava mal, 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 maluco de ter casado, velho, e ela maluca de ter me aceitado, dois, doido, e aí, velho, mas depois de um ano e meio, nós conseguimos alugar, nós pagamos nossas dívidas, e conseguimos alugar um apartamento, alugar um apartamento, tal, 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 só que aí, eventualmente, ela decidiu ir embora, e, eu, 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 da minha vida, fiquei três meses lá pra ver se a gente se acertava, infelizmente, nós não nos acertamos, e aí, eu voltei pra morar no Brasil, então, velho, o que que a Aline Araújo tem a ver comigo, ou o que que eu tenho a ver com a Aline Araújo, é que, velho, hoje, é, eu passo numa psicóloga, pra tentar lidar com tudo isso que aconteceu comigo, tá ligado, minha mãe, teve, possível início de demência, é, síndrome de pânico, tudo que aconteceu aqui no Brasa, tipo, que aconteceu no Texas, minha irmã, mano, tentou se matar, bro, eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão, tá ligado, aqui, essa direitinha aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, tá aí, uma linhazinha, hoje, graças a Deus, tá meio fraquinha, né, não sei se dá pra fazer os pontinhos, tá vendo, um, dois, três, aqui a linhazinha, aí depois tem um pontinho, um, dois, três, aqui também, tá vendo, bom, até hoje, esse meu, vou ter que dar uma escadinha assim, por causa da escuta, bom, é a facada, não é a facada, mas é que eu segurei a lâmina da faca, pra mim, eu mataria, eu tô se matar, e, então, isso, é, depois, o, o, me casei, minha esposa me deixou, tá ligado, e aí, eu tô nessa bomba aí, tá ligado, tentando lidar com isso tudo, graças a Deus, acredito em poder dizer que não tenho depressão, só que, mano, um dia, eu falei assim, que se você cortar a mão, eu acho que não foi, por acaso, que eu dei esse exemplo de cortar a mão, mas se você cortar a mão, cozinhando, e você joga vôlei, você pode até tentar jogar vôlei de novo, só que vai ser difícil você jogar vôlei, bom, de cara, mas, mano, logo de cara não vai dar, mas, depois, ah, já tá cicatrizando, tá, já tá melhor, mas tiver com uns pontos ainda, mano, vai doer, vai ser difícil jogar vôlei, então, tipo assim, eu acho que, assim, eu me machuquei bastante, sabe, eu não me machuquei, ai, minha esposa, não é só disso, tá ligado, tô falando assim, mano, a vida me deu tanto soco, tanta facada, bro, vagabundo, mano, me atropelou, jogou de baixo, tudo aí, ia ser moleque, você tava muito playboy, mano, e aí, aí agora eu tô aí, irmão, eu tô aí como machucado, tá ligado, não essa aqui, não disse que eu tô falando, eu tô falando na vida, no coração, minha mente, tudo assim, eu tô, tipo, graças a Deus, no geral, só que, mano, tem muita, muita coisa que eu tô tentando, sei lá, mano, tentando, é mais agora, assim, principalmente hoje, não vou mentir, não é mais o negócio da minha esposa, sabe, porque eu tenho a minha crença, e de acordo com o que eu acredito, eu não posso casar de novo, e casamento é pra minha vida, até a morte não se palha, é pra vida inteira, então, isso me dá um baque bem forte, sabe, mas, basicamente, mano, o que me faz ter alguma coisa a ver com a Alina, hoje, é que sim, de fato, eu já tive contato com pessoas que tiveram problemas psiquiátricos, e não tô falando, ah, ela tem a solução, mas, mano, nem longe acredito ter a solução, não sou dono da solução, mas, o que assim, resumindo, mano, eu, pô, eu acho que eu já poderia ter tido, não só depressão, ter me matado, já, velho, você é louco, mano, eu já passei por tanto inferno, tá ligado, mano, no meio dessas, só dessas coisas aí, fora o resto da minha vida, mas, só, só, né, nessas, três fatos, mãe, irmã e esposa, tendo me deixado, né, só essas três coisas aí, velho, já, eu já passei por tanta coisa, irmão, que brother, que raiva, a raiva não é, que eu tô querendo enxugar, eu dá vontade de chorar, mas não quero chorar, ah, velho, ô, velho, você é louco, mano, eu já podia estar bem mortinho, tá ligado, e às vezes eu me sinto, sabe, tipo, af, eu já tô morto, mas, mano, de tudo isso aí, velho, o negócio é que, assim, eu acredito pra dizer que eu cresci bastante, mano, foi horrível, foi horrível, tô pra caraca, ainda dói, entre outros, mano, e, como eu falei, bater na tecla, não acredito em depressão, só que, mano, a vida me pressiona pra caraca, me pressiona ainda, me dá umas porradas doidas, eu acho que eu só tô aqui hoje, mano, porque, por causa da minha fé, tá ligado, não da minha fé, mas por causa de Deus, por causa disso, essa é a resposta, e, mano, a funina pra isso, tá ligado, eu acredito que, só Deus que, que pode, de fato, ajudar uma pessoa, que passou por, por pessoas, por problemas fortes, assim, óbvio que, ah, existem outras soluções, existem outras coisas que possam ajudar, mas, tem coisas que, assim, ah, velho, eu não, mano, ajudar, 100%, sabe, a melhor ajuda, ao meu ver, é a de Deus, tipo assim, tem coisas que vão te ajudar, até certo ponto, mas que vão, é, engatilhar, engatilhar, trigger, não sei falar, a palavra em português, mas que vão acarretar outras coisas acontecerem, sabe, mas, assim, não só que só Deus pode te ajudar, com pessoas, é, com problemas desse tipo, é, não, eu não entendo a mal, não tô querendo tirar a valida de psiquiatra, de médicos, de medicamento, nem de longe, porque isso ajudou minha mãe, minha irmã, graças a Deus, é, mas, não, eu não tenho nada, nunca tomei remédio, eu nunca tomei remédio de coisa de psiquiatra, e tal, essas coisas assim, mas minha mãe e minha irmã precisavam, infelizmente, mas, e de fato ajudaram, graças a Deus, então, não é isso que eu tô querendo dizer, que, ah, não, se bate médico, é errado, nada a ver, pelo amor de Deus, não entendo a mal, só que o que eu estou de fato dizendo, é que, velho, o remédio pode, te ajudar até certo ponto, tem uma águia passando, bonitona, ajudar até certo ponto, mas, independente se você passou ou não, velhos, no geral, eu acredito que só Deus é completo, que pode nos ajudar, assim, sabe, em tudo, em tudo, velho, bro, naf, mano, são várias coisas, tá ligado, e, mano, é isso, tá, tipo assim, eu acho que o objetivo desse vídeo, o principal é mostrar que, ao meu ver, velho, de acordo com o que eu acredito, que, que ajudou tanto minha mãe, minha irmã, e, tá me ajudando hoje, a lidar com tudo isso que aconteceu, velho, é Deus, sabe, e eu sei que pode ser muito abstrato, mano, mas, bom, o que, tentando desmistificar, é Deus, eu tento orar todos os dias, e choro, velho, quando eu oro, e eu escrevo minhas orações, não que tem, todo mundo tem que orar, mas, escrever, mas, quando eu oro, só pensando, às vezes eu meio que tiro o foco, sabe, então eu escrevo, porque se eu tô escrevendo ABC, eu não vou falar de Z no meio, né, eu vou falar de ABC, terminei, falo de Z, então, eu tento orar todos os dias, eu tento ler a Bíblia, ou assistir uma pregação todos os dias, porque, mano, a quantidade de coisas que eu já passei, velho, eu já teria me matado, eu acho, sério, sinceramente, mano, sério, é fogo, eu já, assim, infelizmente, assim, sabe, já vieram pensamentos de suicídio na minha mente, em determinadas fases da minha vida, em diferentes fases da minha vida, tal, e graças a Deus, velho, obviamente, então eu fiz, estamos aí, e não pretendo fazer, em nome de Jesus, não farei, e minha fala pode ser meio estranha, em nome de Jesus, não farei, é que eu acredito, mano, tipo assim, meu relacionamento com Deus, a minha religião, que é o, a minha tentativa de me ligar e comparar com Deus, é entranhada na minha vida, tá ligado, tipo assim, Deus é, de fato, a melhor coisa pra mim, sabe, não é a melhor coisa, é a melhor pessoa, é o mais importante, entre outros, mano, é que eu não quero ficar tão super religioso aqui, e soar super místico, mas, mano, eu tento orar todos os dias, tento ler a Bíblia, e ou, mas é mais ou, assistir uma pregação, todos os dias, por quê, velho? Porque assim, eu preciso, eu acredito que esse relacionamento, por isso que eu falo, tem uma diferença entre religião e relacionamento, o que eu mais prezo, é o meu relacionamento com Deus, não a minha religião, porque assim, tem gente que fala, você é bem religioso, não é questão de ser religioso, eu não oro, não tento orar todos os dias, por causa que eu tenho que orar, não vou lá e falo, o Pai Nosso que está no céu, mano, faz tanto tempo que eu não olho para o Pai Nosso, não estou falando que, Jesus mesmo falou que nós devemos orar como o Pai Nosso, mas, mano, eu vou lá e conto a minha vida, eu falo, Deus, ontem eu tive a maior vontade de me matar, não que isso de fato tenha acontecido, mas se for o caso, não que não tenha acontecido, já aconteceu, seja lá o que for, tá ligado, o que acontece, o que não acontece, não está acontecendo, eu estou morrendo aqui, não está acontecendo nada, seja lá o que for, irmão, eu vou e falo, tá ligado, e isso ajuda demais, sabe, mano, saber que eu acredito que Deus me ouve, que eu não estou escrevendo essas cartas para o além, que não é, eu acredito, e mano, não só isso, quando eu assisto pregações, ou quando eu leio a Bíblia, eu sinto respostas, tá ligado, não necessariamente sobre exatamente tudo que eu estava falando, mas, sobre muitas coisas, sabe, tipo assim, mano, tem dias que eu, por exemplo, acabei de assistir essa pregação, né, que eu falei, levantando campeões, uma coisa assim, né, algo assim, levantando campeões caídos, mano, você é louco, tem dias que eu estou morto, 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 ah, você está se chamando de campeão, brother, eu acredito que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas boas, sabe, eu não estou me chamando de campeão, não é isso, mas é que assim, eu acredito que Deus me chamou para ser um, um, um campeão, o que isso quer dizer, não é de, não é de, de, como, disputas entre outras pessoas, não é isso, mas eu acredito que vencer na vida, sabe, mas por mais que eu já tenha vencido em algumas coisas, ou vencido em algumas batalhas, entre outras, existem dias que, mano, eu estou morto, sabe, e à medida que eu ouço essas pregações, eu leio a bíblia, brother, me dá uma vida, tá ligado, me dá, mano, vai, vai, vamos embora, vamos que vamos, que não acabou, tá ligado, então, tipo assim, basicamente esse é o meu combo, tá ligado, não só isso, né, tento também ir para a igreja pelo menos uma vez na semana, que no meu caso é domingo de manhã, idealmente também eu vou no culto que tem da, é tipo uma célula, assim, é um grupo menor de pessoas que se encontram na casa de uma outra pessoa, e aí a gente vai também conversar sobre Deus, e é bom ter esse, é bom ir para a igreja, assim, mas é uma coisa que às vezes pode passar muito, muito abstrato, assim, não é abstrato, não me entenda mal, mas é que assim, é impessoal, impessoal, não é abstrato, é impessoal, as pessoas ouvem, vão e tal, mas ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe dos seus problemas, quando você vai num grupo menor de pessoas, as pessoas olham no olho, assim, e falam assim, Tiago, você está bem? Tipo assim, não, eu sei que você não está bem, as pessoas se conhecem, no culto, quando você está lá, tipo, é uma coisa mais geral, assim, óbvio que Deus pode falar assim, assine o Deus do Senhor e falar com você, no geral, pelo menos na minha igreja não acontece, então, tipo assim, eu poderia ir na igreja todo domingo, e nunca poder ter uma abertura para conversar com alguém, eu falo assim, porque por mais que eu não converse com Deus, eu acredito que, a Bíblia fala, não é nem só que eu acredito, e eu acredito no que a Bíblia fala, então, a Bíblia diz assim, como ferro a fio ferro, assim, um irmão ajuda o outro, então, velho, tipo, você simplesmente ir à igreja, às vezes, não é o suficiente, porque você não está tendo aquela abertura, para falar com alguém, e falar assim, ó velho, eu tenho um problema com isso, aquilo, aquilo, outro, e o cara fala, ó velho, também tive um problema com isso, mas graças a Deus, eu já consegui melhorar, e aí você, conversa, e tipo assim, vocês se ajudam, como ferro a fio ferro, assim, um irmão ajuda o outro, essa é a ideia, tá ligado, de grupos menores, para que vocês possam ter esse relacionamento mais forte, então, velho, para mim, eu estou vivo hoje, por causa dessas coisas, orar, tentar orar, tentar fazer as seguintes coisas, orar todos os dias, assistir uma pregação, ou ler a Bíblia, pelo menos um, uns capítulos, um pelo menos, um capítulozinho, mínimo, eu acho, dá, mas não deve, que seja um versículo, o versículo eu estava, orar, ler a Bíblia, ou assistir pregação, e ou, mais que eu, no meu caso, ir para a igreja, e, num contexto grande, mas também em grupos pequenos, para que eu possa ter uma ajuda de um a um, de pessoas que são cristãs, porque, ah, só cristão sabe mais coisas, nada a ver, só que, nós temos princípios bíblicos, que, acredito eu, seriam os melhores, ah, mas cristão rouba, mano, em todas as facetas da sociedade, as pessoas, existem pessoas que fazem coisas erradas, e na igreja, a igreja é uma delas, infelizmente, sim, de fato, tem pessoas que fazem muita coisa errada, só que a instituição e a igreja não é, para isso, não é para pegar dinheiro do povo, nada a ver, a quantidade de pastores que existe, no Brasil, no mundo, é, mano, infinitamente maior, do que a quantidade das pessoas, que se enriquecem na igreja, mano, muita gente, ah, pastor é rico, mano, eu não sou pastor, minha mãe era pastora, ela tinha uma igreja, ela praticamente pagava o grano do bolso dela, tudo, e tu assim, mano, ah, não, mas aí tem um cara, um chico, ah, não, tem vários, velho, mas exponencialmente, ô, velho, mano, pelo que eu saiba, pelo pouco que eu saiba, mano, é incomparável, quantas pessoas roubam, estando aqui, com quantas pessoas, estão tipo assim, paupérrimas, e ainda assim, vão lá e fazem, tipo, pregam a palavra, fazem de tudo, entregam as vidas, mano, nossa, tem gente no mundo que de fato está morrendo, ah, velho, vocês vêm falar para mim, ah, pastor é ladrão, vai lá no, vai lá no, no Iraque, brother, vai lá no Iraque falar que pastor é ladrão, bro, o cara está morrendo, brother, tipo assim, você não pode falar de Jesus, o cara é pastor no Iraque, brother, ah, e está lá, sim, sim, para ganhar dinheiro, brother, você está maluco, então, assim, infelizmente, tem muita gente que, se fala, pastor é ladrão, blá, 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 infelizmente, tem político que é ladrão, e não vou dizer que é a maioria, mas tem, mas de fato, também tem pessoas que são íntegras, e estão tentando fazer, infelizmente, eu acho que a escala é bem diferente, de um político, a quantidade de políticos que são corruptos, e a quantidade de pastores que são corruptos, isso aí só foi para mostrar, que existem pessoas de boas índoles, em todos os lugares, mas o problema agora é achar políticos de boas índoles, zoeira, deve ter, eu não conheço muitos políticos aqui no Brasil, tentando me aprimorar nessa área, mas ainda não cheguei lá, minha gente, falei para caraca, é isso aí, eu acho que por hora é isso aí, não vou falar sobre a casa, que é do terceiro capítulo do livro, mas já pincelhei um pouquinho, nos últimos capítulos aí, que são os mais atuais, o livro segue uma, uma linha cronológica assim, começou lá atrás, começou no passado, e agora terminaria no hoje, mas já pincelhei um pouco do hoje, falei o que eu achava ser a relação minha, para com a linha Araújo, sei lá, pessoas que estiverem em uma situação parecida com ela, ou conhecerem pessoas que estão, que cuidam de pessoas que estão, em uma situação parecida com a dela, eu acredito que da mesma forma que Deus pode me ajudar, não Deus de uma forma abstrata, mas esses passos, orar, ler a Bíblia, ir para a igreja, ir em um grupo pequeno, quatro passos, acho que podem ajudar pessoas, sério, a evitar de se matar, e podem ajudar, óbvio, por favor, não, não, vamos lá, quinto passo, se é de fato um caso extremo assim, por favor, vá no médico, por favor, tome seus medicamentos, entre outros, mas, eu acredito que a cura, de fato, a restauração de uma vida, de fato, só pode vir através de Deus, e é isso, valeu minha gente, 55 minutos e 29, 30, 31, segundinhos, é tempo pra caraca, eu vou indo nessa, que eu tenho que fazer xixi, caso vocês não perceberem, eu estou me balançando assim um pouquinho, é que eu tenho que fazer xixi, é isso aí, fiquem com Deus, um abraço, é isso aí minha gente, se Deus quiser, até logo, fazer mais videozinhos aí, pra falar o que tem que ser dito, ou pelo menos o que eu acho que tem que ser dito, valeu, iiihá, fiquem com Deus, pela terceira, quarta, feira, explora, e segunda, é isso aí, adeus,